E o Orçamento do Estado vai ser apresentado na próxima segunda-feira, mas no seguimento das reuniões entre partidos e governo já se conhecem algumas propostas. É sempre um documento sensível, mas este ano ainda se torna mais delicado. Com uma inflação a subir de dia para dia, o poder de compra dos portugueses a baixar, qualquer medida pode fazer a diferença e a luta agora é conseguir agradar a todos. Do governo chegam propostas em vários setores, mas certos estão a aumentos salariais e alterações em escalões de IRS. Se por um lado o PSD, maior partido da oposição, quer o alívio no IRS e a atualização do IAS à taxa de 7,4%, para que isto permita a atualização do indexante para servir de referência às prestações sociais e resultar em mais apoio às famílias. Mas vamos a contas. Começamos pelo ordenado mínimo que pode mesmo subir para 760 euros brutos. Depois de reunido com a concertação social, será este o primeiro passo. No entanto, em janeiro, este mesmo salário mínimo já é subir para os 750 euros. A revisão passou apenas pela subida de 10 euros. Apesar da escalada da inflação, a proposta de acordo mantém a meta dos 900 euros até 2026. O subsídio de refeição também pode subir, ainda que em números pareça coisa pouca, pode fazer diferença no final do mês. Se o governo subir o limite da isenção do IRS deste subsídio para 5,20 euros, pode mesmo aumentar o valor líquido do subsídio nos privados, por exemplo. Ainda assim, partidos como o Livre, por exemplo, afirmam que as medidas são pouco realistas para as necessidades que o próximo ano vai exigir para os portugueses. Para as empresas que tanta atenção tem merecido da oposição, está em cima da mesa a descida do IRC a aplicar às pequenas e médias empresas, ainda que não seja a descida transversal de imposto que os empresários sempre pediram. Para o PSD, a proposta reside em baixar a taxa normal de 21% para os 19% em 2023, mas defende ainda que em 2024 uma nova redução para os 17%. Do governo, há a vontade ainda de estender esta ajuda para empresas mais pequenas que até nem estejam englobadas entre as PMEs. As mexidas nas tributações autónomas, ainda que reduzidas, são mais transversais, uma vez que abrangem todas as empresas. Nas questões de contratações ou aumentos salariais, que vão poder também majorar o IRC caso façam aumentos acima da média. Em análise, estão ainda as ajudas ao crédito de habitação. O secretário de Estado do Tesouro admitiu que o tema estava em cima da mesa numa forma de ajuda aos proprietários. Será um diploma sobre o setor bancário para responder ao aumento das prestações dos créditos de habitação, que passará pela extensão do prazo de amortização das dívidas das famílias. Estas são as últimas horas para negociar e tentar perceber o que serão as contas e as áreas mais importantes para os portugueses no próximo ano. O governo mantém reuniões com os partidos durante esta sexta-feira, para que na segunda seja possível entregar o Orçamento do Estado para 2023.